Jogo do Santos será transmitido para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo. Essas juntas você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera, fantástica, muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor de Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Ótima noite de sábado para vocês, e vamos lá, vamos falar de Santos Futebol Clube, porque o Santos fez um único treino, na verdade, fez um regenerativo em Porto Alegre ainda nessa sexta-feira, eu achei até que eles estivessem voltados para treinar na sexta, mas não deu tempo. Fizeram um regenerativo em Porto Alegre, voltaram na noite de sexta e treinaram hoje, no sábado, para enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo. O Santos está a seis partidas sem vencer, e é o seguinte, o time que deve jogar ali é o time que terminou o primeiro tempo, com Vladimir Parau, Madson, na direita, o Luan Pérez, Lucas Veríssimo e Felipe Jonathan, Alisson Pituca e Carlos Sanches, no ataque, o Marinho de um lado, o Soteu do outro, cai o Jorge, o técnico e o Cuca. Só que o Cuca, assim, ele já abriu mão, já falou, olha, vamos ter que colocar a molecada, não tem jeito. E ele quer ainda teimar com os jogadores, os volantes ali, o Pituca, que está jogando no segundo volante, lá, um meio amador juntamente com o Carlos Sanches, que ele quer recuperar esses dois jogadores. Não precisa que esses jogadores tenham parado de jogar bola, né? Eu conversei com um ex-jogador do Santos, um dos grandes nomes do Santos em 95, né? E ele me falou, falou, olha, Vanderlei, é o seguinte, jogador de futebol, quando você combina uma coisa com ele, você tem que cumprir, né? Então, o que foi que aconteceu, essa pandemia, isso abalou, com certeza, a equipe, e peças importantes ali deram uma, digamos assim, deram uma broxada, né? Deram uma broxada, enfim. Isso ainda não foi superado, alguns jogadores estão querendo sair do Santos, no caso do Sacha, inclusive no dia 18, na terça-feira ou quarta-feira, se não me engano, tem uma audiência, uma segunda audiência que foi marcada aí com o Sacha, que trocou de juiz, no caso dele, pra saber se ele vai conseguir ou não eliminar pra assinar com outra equipe. O Santos, nos bastidores, tem um zoom, 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 que o Santos está costurando uma negociação aí com o Atlético Mineiro, pro Sacha aí, pro Atlético, que o Santos pegar uma compensação em dinheiro, tem uma parte ainda, o Atlético assumiria o restante da dívida com o Internacional, enfim. Bom, o fato é, esse cara não quer mais jogar no Santos, e a torcida não quer mais ele. Isso é um ponto. Então, olha lá. Eu não sei até que ponto são verdades essas informações que surgiram aí, obviamente eu confio nas fontes, mas os caras ninguém bancam também, né? Todo mundo tá se falando, ah, tem uma conversa, mas não tá. Então, assim, não vou ficar iludindo ninguém aqui. Por enquanto, o que é concreto até agora, é que no dia 18 tem uma audiência marcada nessa questão do Sacha, que ele teria que retirar a ação contra o Santos, pra essa negociação evoluir, e ele não quis retirar. Ou seja, então, vai pro pau, vai pro pau, vai pro pau. Agora, é o seguinte, se for verdade isso aí mesmo, e ele não quer retirar, então depois o Santos tem que endurecer. Então, larga de molho ali também, pra largar a mão de ser besta. Porque o jogador também é igual o cachorrinho, né? Você vai brincando com o cachorrinho, você vai deixando, ele vai te testando ali até onde ele pode. Então, meu amigo, você é apenas um jogadorzinho medíocre, que estava no Internacional encostado, encostado, e o Santos há muito tempo vivia atrás de você. Enquanto você jogou, enquanto você recebeu, maravilha, né? Depois que renovou o seu contrato no ano passado, você já diminuiu o teu futebol, o nível de futebol. Isso foi notório. Depois que ele foi melhorando. Tanto que o Sampaoli não ia nem contar com ele, né? E aí ele se esforçou, beleza, por méritos dele, voltou a jogar. Quando o clube teve um problema financeiro, que todos os clubes, o mundo inteiro passou por um problema financeiro, eu não estou justificando aqui a besteira que o Pérez fez, que ele falou uma coisa e descumpriu a outra. Mas vem cá, será que só você que passou essa necessidade? Os outros não. Ou porque você teve uma oportunidade e teve um convite pra jogar fora. Então aí você quis, você e o Everson. Então, vocês caíram no meu conceito assim, o Everson, como profissional, eu não conheço esses caras profissionalmente, mas pessoalmente, profissionalmente eu sei o que eles renderam no campo. O Sacha teve altos e baixos, no ano passado ele foi muito bem. Mas o Everson, cheio de altos e baixos. Em nenhum momento, um goleiro que chegou totalmente questionado, e pra mim foi questionado durante toda a sua passagem no Santos. Esse ano, todas as partidas ele falhou. E foi titular no ano passado, jogou não sei quantas partidas no ano passado, e mais da metade das partidas do Santos Futebol Clube. Mas enfim, é possível até que volte pro Santos ainda, esse aí. Porque a coisa do lado dele não andou bem, ele já tomou duas tungadas na justiça, e o Santos vai ter essa questão com o Sacha. Então pode ser que resolva, ou pode ser que não resolva, pode ser que o Santos perca e o jogador saia de graça. Enfim, isso aí é o pacote Pérez, é isso aí. Essas coisas, essas confusões aí, é o pacote Pérez, né? Vão falando muito do Poroso, ah, por que o Poroso não joga? Olha, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Dizem que o Poroso é muito bom nos treinos que ele arrebenta e tal. Mas eu não sei se ele é tão bom assim ao ponto de ele chegar e jogar no time de cima. Andou machucado um tempo, resolveu e tal. E parece que o Santos já tá até negociando esse jogador também. Parece que tá negociando com boa vista de Portugal, e é possível que seja vendido. Conversinhas que surgiram também. Não dá pra bancar ainda. É só o que eu tô falando de zum, 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 que eu ouvi que me falaram, e tal, tal. Hora que concretizar, maravilha. Tomara que saia mesmo, porque você não tem espaço. Agora, na iminente saída do Lucas Veríssimo, é possível que talvez tivesse espaço, né? Sei lá. Mas é impressionante que esse cara não fica nem no banco, né? Todo mundo fala, ah, mas cadê o Poroso? Cadê o Jackson Poroso? Cara, não sei se ele é tão bom assim. Se o cara fosse tão bom, mas tão bom, tão bom assim, o cara tava no mínimo no banco de reservas. Concordam comigo? Agora, se o cara é meia boca, empresário fica fazendo lobby, empresário tem contato com jornalista, porque tem muito disso, cara. Tem empresário que tem contato com jornalista, e eles ficam botando pressão pra colocar o cara. E, meu, tem muitos, hein? Cara, eu falo porque eu sou jornalista e eu conheço. Eu sei como é que funciona a coisinha. Ih, mas tem cada coisa que vocês... Tem cada lobby que são feitos aí, meu amigo, que você nem imagina. É cada lobby que começam a falar de jogadão. Eu falo aí, o cara entra, você vê que não é nada daquilo. Mas faz parte do business aí, do negócio, né? Mas, enfim. Não sei. Ou ele é muito bom e é mal assessorado e não tá nem sendo. Porque não é possível, cara. Um time igual o Santos, que dá oportunidade pro pessoal que vem da base. Tá aí, ó. Molecada que tá subindo aí. Esse cara não fica nem no banco, pô. E o Santos, com essa necessidade de zagueiro, o Luiz Felipe machucou de novo. E, enfim. E aí a gente vai com esse mesmo time pra enfrentar o Atlético Paranaense. O que esperar desse jogo? Eu espero sempre uma vitória do Santos. Óbvio. Vai jogar na Vila Belmiro. Eu espero sempre uma vitória do Santos. Mas, ainda estamos na terceira partida, né? Do Cuca. Então, o Cuca sempre tem esse delayzinho aí de duas ou três partidas ali. Até ele engrenar. Nos últimos trabalhos dele sempre foi assim. Depois ele engrena. Depois ele acerta o time. O que eu gostei? Diz que do ponto positivo do último jogo contra o Internacional, se tem um ponto positivo daquela derrota contra o Inter, é que ele meteu a molecada e mudou o time, cara. Botou o time. Não sei se num desespero, porque o time não tava reagindo, ele começou a mudar. Falei, deixa eu meter essa molecada aqui pra ver. É o ideal? Não é. Eu já falei isso pra vocês aqui. Não é o ideal você subir a molecada assim, nesse desespero, com o time todo desequilibrado do jeito que tá agora. E precisando de vitórias, né? O Santos está a seis partidas sem vencer. Mas, meu amigo, teve até a inauguração de monumento em homenagem ao Santos, já o Pelé esse final de semana lá em Santos, lá no Trevo, enfim, na chegada com a Anchieta ali. Muito bonito, por sinal. Monumentos, quem não viu ainda, achei de fotos na internet aí, você vai ver. E eu acredito no Santos, acredito no Santos. Agora eu vou falar de uma coisa aqui, que é um saco, cara. Eu... Tá pra nascer, e eu quero ouvir, não ouvir ainda dos candidatos que nós conversamos, que é nenhum. E o recado vai pra todos, tá? Os pré-candidatos aí, a presidência do Santos. Gente, pelo amor de Deus, o Santos é o time mais conhecido no mundo. Não é possível que o Santos não tenha um tratamento diferenciado com as emissoras de TV. É imprensa... Até quando o Santos vai ser tratado na terceira prateleira, nas emissoras de TV? Até a Turner tem um contrato que ela não pode transmitir o jogo pro estado de São Paulo, cara. O jogo do Santos, o Atlético Paranaense, vai transmitir pro resto do Brasil, não vai transmitir pra São Paulo. Ora, bolas! Até quando o Santos vai ficar subserviente dessas emissoras de TV? O Santos precisa de um... Pelo amor de Deus, um candidato, a presente, o próximo presidente que entrar. Vamos... Vamos pensar num Santos grande, gente. Vamos peitar essas TVs. O Atlético Paranaense peitou essas TVs todas. E transmite pelo YouTube. Cara, até quando o Santos vai ficar dependendo de cotas de televisão. Um time que revela jogador, um time que tem um nome que tem. Que tem a história que tem. Dependendo de ficar um pires na mão pra cotas de televisão. O Santos precisa mudar muito, cara. O Santos precisa se dar valor primeiro pra depois ele ser valorizado. Sabe aquele negócio que o cara fica correndo atrás de uma mulher? Ou uma mulher correndo atrás de um homem e tal, e tal, e a todo momento tá ali igual cachorrinho. Mal chega uma mensagem no WhatsApp, no telefone, ah, ele já tá respondendo e não sei o que. É o Santos, cara. Em relação às TVs. Ah, nós vamos transmitir o jogo do Santos. Ai, meu Deus do céu. Nós vamos transmitir o jogo do Santos. Pelo amor de Deus. Que emoção. Que mediocridade, viu? E a palavra medíocre quando eu falo, é só entender um pouco da palavra medíocre que não é assim. Não é? Não tô menosprezando o Santos. Mas é se contentar com pouco, cara. Isso é o Santos. O Santos tá precisando de um Eurico Miranda, cara, na presidência. Porque aquele cara, ele defendia os interesses do Santos. Agora, os últimos presidentes que passaram pelo Santos, eu vou te contar. Ó, é só amém e fazendo isso aqui pra CBF. O Santos não tem representação na CBF. Eles só colocam o juiz. As arbitragens no final do... No retorno do futebol agora no Santos, foram pífias. Colocaram árbitro amadores pra pita. Nem árbitro amador apita do jeito que apitaram com o Santos. Então, o Santos precisa se respeitar primeiro. Precisa resolver essa bagunça, esse sangu que tá fedendo, tá fedendo carniça essa política do Santos Futebol Clube. E trocar... E o presidente, o próximo presidente, pode ser grupo, pode ser chapa, o que for, meu amigo. Mas o próximo presidente que entrar no Santos é o amigo que você tá sendo presidente. Você é presidente do Santos. É o Santos Futebol Clube. Vamos tratar como tal. Não é possível, cara. O Santos tem 8 milhões aí de torcedores no Brasil. Não é possível que se o cara fizer um pacote aí, transmitisse jogos pelo YouTube e o sócio torcedor, que você faça um programa de sócio torcedor que o cara pague 10 reais por mês ali pra ter a sua transmissão de futebol. Os caras estão cobrando 13, pô. Do pay per view. Na Champions, aí cobrando 13 reais. O Santos cobra 15. O cara que se é social tem direito de assistir o jogo pelo YouTube. E para de dar audiência, cara. Para de dar audiência pra essa cambada. Não precisa, o Santos não precisa dessa mídia, desses veículos de comunicação que só menosprezam o Santos. O Santos não, vão repetir, hein. O Santos não precisa de Globo, não precisa de Turner, não precisa de ninguém. O Santos tem a Santos TV. O Santos pode abrir mão, termina esses contratos, que só menosprezam, colocam o Santos na terceira prateleira. O Santos é tratado como esses outros times aí, de se bobear até time de segunda divisão. E vai transmitir os jogos do Santos. Faça uma parceria com o YouTube, faça alguma coisa aí e transmita os jogos do Santos. Aí dormi, não devo nada pra Globo, não devo nada pra Turner. Não vão me contratar mesmo, não me contrataram até hoje, não vão mais me contratar mesmo. Então assim, meu amigo, eu devo pra vocês meus 28 mil, meus quase 30 mil seguidores que estão aqui e eu quero que aumente pra 50, pra 100 mil. Porque aqui eu vou falar o que tem que ser falado, meu amigo. Aqui eu falo o que eu sei. E eu sei que você, torcedor do Santos, você tá pé da vida, você tá pé da vida porque o Santos não ia nem ter transmissão. E não vai ter, pro estado de São Paulo não vai ter transmissão pela Turner. Pode entrar no diário do Peixe lá e ver a matéria. Então isso é uma vergonha o que tá acontecendo com o Santos Futebol Clube. Isso parte, e é de dentro pra fora. Enquanto o Santos não se respeitar, os dirigentes do Santos não respeitarem o Santos, ninguém mais vai respeitar. Ninguém mais vai respeitar. É só, é essa, é a minha mensagem de hoje. Tô pé da vida com isso porque é impressionante. O jogo não ia ser transmitido. Campeonato brasileiro, time que é vice-campeão brasileiro, tá na Libertadores, não ia nem ser transmitido. Ah, vai dormir, né, meu? Faça mil, favor. Torcedor do Santos, você tá contente com isso? Me desculpa, você tá contente com isso? Com essa subserviência que o Santos tem com as TVs? Não transmite o jogo do Santos e passa filme e não sei o quê. Vai dormir, gente. Vai dormir. O Santos não precisa disso. O Santos é muito maior do que tudo isso aí. Forte abraço pra vocês. Amanhã, torcer com uma vitória do Santos. Após o jogo, tem live aqui pra gente bater um papo. Tchau, tchau. Um abraço.